Aleluia! Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, trazei oferendas e entrai nos Seus átrios. Queremos subir ao Monte Santo de Sião, contemplar Tua grandeza e de todo o coração celebrar o Teu nome, Senhor, celebrar com toda intensidade, com todos os sons, com todos os ritmos. O Teu povo te celebra, o Brasil te celebra com júbilo, ações de graça e muita, muita festa. O Teu povo te celebra, o Brasil te celebra com júbilo, ações de graça e de todo o coração. O Teu povo te celebra, o Brasil te celebra com júbilo, ações de graça e de todo o coração. O Teu povo te celebra, o Brasil te celebra com júbilo, ações de graça e de todo o coração. O Teu povo te celebra, o Brasil te celebra com júbilo, ações de graça e de todo o coração. Música 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 Música